Até é curioso porque, por exemplo, o TCU fez um relatório que mostrou que nesses últimos 10 anos, por exemplo, o país investiu 11 bilhões em crises para depois dos desastres e 4 bi em prevenções. O senhor acha que o Fundo Clima ajuda a gente de alguma forma a mudar essa cultura? Ou é uma cultura, porque independe dos governos aí, é uma falta de hábito mesmo, a gente acaba gastando mais para consertar ao invés de prevenir alguns desastres. O senhor acha que o Fundo Clima pode ajudar nisso? O senhor acha que é possível que o Brasil mude esse perfil de investir só depois que o desastre acontece e não na prevenção? Sim, eu acho que esses eventos que têm ocorrido, já houve outros, né? A gente lembra aquela tragédia na Socarioca, aquela tragédia que teve lá na região Serrano do Rio, acho que no próprio ano passado teve aqueles deslizamentos no litoral norte de São Paulo, teve os enchentes na Bahia, teve as queimadas no Pantanal, a seca até recentemente na Amazônia. Então, assim, a transição climática chegou. Nós já estamos vivendo efeito disso. Esses eventos que são eventos extremos, eles estão se tornando cada vez mais frequentes. Então, é preciso se preparar para isso. Isso coloca um desafio para o governo, para quem faz a política fiscal. Por quê? Porque você tem que lidar com risco. Não é que nem um seguro. As pessoas não pagam seguro todo mês para o seu carro, não pagam um plano de saúde. Não quer que o seu carro seja roubado, não quer usar o plano de saúde. Mas você paga aquilo todo mês, você não considera aquilo como gasto perdido. Aquilo é um seguro que você faz para, na eventualidade de ocorrer algum problema, você estar assistido. As questões do clima são mais ou menos isso. A gente sabe que aumentou a probabilidade de eventos extremos. O que é melhor fazer? É melhor esperar o evento extremo ocorrer e aí atuar? Sai mais caro. Vários, não só no Brasil, vários estudos mostram isso. Tem uma agência da ONU, que eu não me recordo exatamente qual, mas ela fez um estudo pegando esses casos de desastres e calculando quando foi gasto depois e qual gasto poderia ter prevenido isso ou diminuído o impacto. O que aconteceria em eventos de qualquer jeito, mas diminuir o impacto. Segundo esse cálculo da ONU, para cada R$ 1,00 que você investe, você economiza R$ 15,00 depois. É R$ 1,00 para R$ 15,00. Só que na lógica da política fiscal, já fui ministro que está fazendo, a lógica fiscal, vocês acompanham também, é aquela questão, resultado primário, até que dá no caixa. Então, se eu vou gastar um bi, é um bi de gasto hoje, é um bi a menos de resultado primário, é um bi a mais de dívida. Então, isso é compatibilizado como gasto. Mas, como o presidente Lula tem colocado várias vezes, a gente tem que começar a pensar nessa classificação de gasto, porque tem gastos diferentes. Tem gastos que é gasto corrente, você está gastando para manter as estruturas, salários e tal. E tem gasto que é na prevenção e investimento. Então, esse gasto é uma espécie de investimento e de seguro. E isso está sendo, acho que agora, com essa questão no sul, que teve um impacto maior por pegar uma capital, mas lembrando, teve outras tão graves quanto. A ideia é que agora se aumente o investimento em prevenção. E para a gente não achar que é só o Brasil que tem problema com isso, teve um levantamento no mundo que mostrou a maior parte desses gastos ambientais no mundo hoje, a maior parte vai para mitigação, reduzir a emissão, aumentar a eficiência energética, ou produzir combustíveis, fontes renováveis. Por quê? Porque, para uma lógica de financiamento e de política pública, é mais fácil. Eu digo lá, vou botar um bilhão aqui e isso vai me economizar tanto de emissão de gás carbônico, ou isso vai conseguir produzir tantos megawatts de energia eólica, ou isso vai aumentar a eficiência energética do carro, do ventilador, do ar-condicionado, da geladeira, e tanto. Isso é quantifica. E o que é mais fácil de quantificar, é mais fácil de colocar na política fiscal. Agora eu coloco do outro lado. Vou chegar e falar, por exemplo, a gente tem que investir 3 bilhões, por exemplo, no Rio Grande do Sul para prevenção. Para quê? Para evitar que nos próximos 20 ou 30 anos pode ter um evento extremo, eu não sei quando ele é. Eu tenho que atribuir um valor a uma coisa que pode acontecer, com alguma probabilidade, e ver quanto isso vai custar. Suponha que um evento extremo vai ocorrer daqui a 20 anos, então ele vai custar 15 bilhões. Aí eu trago isso ao valor presente, conta de economista, calcula quanto é que é 15 bilhões daqui a 15 anos, quanto é que ele vale hoje. Se ele vai valer mais do que um bilhão, vale a pena você gastar um bilhão para prevenir esse evento extremo. Na lógica de economista, não estou nem entrando na lógica que já justificaria esse investimento, porque vai salvar a vida, vai melhorar a vida das pessoas, vai melhorar a infraestrutura. Pela lógica econômica, esse investimento já se justifica. O senhor que conhece tão bem o governo atual, os integrantes que vêm de outros governos do PT, o senhor não acha que agora essa situação do Rio Grande do Sul serve como uma ruptura para essa mudança de visão da política econômica em relação ao clima e à mitigação do aquecimento global, dos efeitos do aquecimento global aqui? Porque a impressão que eu acho que a população fica é que há muitos anos fala-se sobre isso, sobre essa tragédia iminente que está virando o planeta Terra, e são números, são valores, mas que a gente não vê resultado no final das contas. A gente viu essas queimadas todas nos últimos anos. A gente tem agora uma discussão, inclusive, sobre extração de combustível fóssil neste governo atual, dentro de todo esse contexto. O Rio Grande do Sul está servindo agora como uma ruptura para mudar a mentalidade do governo Lula? Eu acho que a mentalidade do governo Lula já está direcionada para a maior preservação do meio ambiente e redução de desmatamento, porque quando a gente faz o cálculo dos países, quem emite mais, quem emite menos, a maior fonte de emissão do Brasil é desmatamento. E o presidente Lula colocou como prioridade reduzir o desmatamento e foi reduzido. Não vamos esquecer que a gente passou por um tempo de negacionismo. Tivemos um governo que por quatro anos era negacionista nessas questões ambientais, em várias outras, vacina e várias outras. Então o governo Lula sempre colocou essa questão, trouxe a ministra Marina, que é uma liderança internacional sobre isso, tem colocado recursos. Então eu acho que não é uma ruptura, porque isso já está acontecendo, do ponto de vista das políticas públicas. Eu acho que o evento Rio Grande do Sul, ele serve também como alerta maior para os políticos, para a sociedade como um todo, de que isso tem que ser lidado e o clima, ele é global. Então às vezes o que está acontecendo em Porto Alegre, é uma chuva que ocorreu lá, mas está ligado com desmatamento, com aumento de temperatura no mundo como um todo. Então é preciso atuar sobre isso de uma forma coordenada e incorporar isso cada vez mais nos critérios de política econômica. Esses investimentos se justificam tendo em vista o custo humano dessas tragédias e também pelo próprio custo financeiro, mais do que se justifica. É melhor você gastar na prevenção do que gastar depois.